Aluguel, IPTU, água, luz, internet, supermercado. Com certeza você já fez uma lista como essa aqui de gastos mensais, né? Se não fez, deveria começar. Anotar as nossas despesas fixas é muito importante para a gente saber com o que a gente gasta o nosso dinheiro. Parece loucura falar isso, né? Mas muita gente não faz ideia de como gasta o que ganha todo mês. Nessa reportagem de agora, a gente vai te dar algumas dicas de como ter um 2024 controlado financeiramente. O primeiro passo é esse, coloque tudo na ponta do lápis. Heloísa é funcionária pública e faz isso há anos. Olha a planilha. Foi o jeito que ela encontrou de não se esquecer de nada. Eu já comecei em dezembro escrevendo tudo aquilo que eu quero e vou continuar em 2024 porque deu muito certo. Além de anotar o gasto fixo, principal, também é importante anotar o supérfluo. Sabe aquele lanchinho na rua que parece inofensivo? Mas não é. O delivery em geral. Quando você joga isso no papel ou na planilha, geralmente assusta a quantidade de dinheiro que você gasta com esse tipo de coisa. Então, isso é importantíssimo justamente para você ter essa noção. Tem também aquela famosa orientação de guardar uma porcentagem do salário. Para profissionais autônomos, isso é mais difícil, mas não impossível. Para quem tem a receita fixa, previsível, aquele salário todo mês, o CLT, é muito válido porque ele vai conseguir todo mês tirar aquele percentual sem prejudicar o orçamento dele. Sem prejudicar o seu dia a dia, sua qualidade de vida, certo? Então, para esse perfil de profissional, ele é bastante válido porque ele consegue cumprir. Essa poupança ajuda a realizar algumas metas, como por exemplo, a viagem, trocar de carro, de casa. A Heloísa ensina a não deixar essas metas distantes. É importante trazê-las para o dia a dia, para a realidade. Anote tudo o que está na sua cabeça, tudo. Agora você vai colocar por ordem de prioridades. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro é aquele que você tem que fazer com urgência. Segundo é aquele que você pode fazer essa semana. E o terceiro é que esse mês se der certo para fazer. Se não der, ele está ali, anotado ali. E se você é casado, não dá para seguir essa regra sozinho, né? Aliás, essas regras. Olha esse exemplo. Para o casal juntar 10 mil reais, por exemplo, em um ano. Em janeiro, cada um poupa 150 reais. Mês de matrícula, matéria escolar, vamos começar com pouco, né? Em fevereiro, guarda 200. Vai subindo 50 reais a cada mês. Em dezembro, serão 700 para cada um. É muito, mas tem o décimo terceiro. Dá para guardar, vai. No fim do ano, cada um vai ter 5.100 reais. 10.200 o casal. Já dá para fazer uma viagem. Ou realizar outros sonhos juntos. Claro que cada um pode ajustar do jeito que fica melhor. E do jeito que cabe no orçamento. O importante é poupar, controlar. Aquele lema do brasileiro, trabalho tanto, eu mereço, vou gastar. E sair por aí enfiando o pé na jaca. Pode colocar tudo a perder. A relação com o dinheiro é uma questão muito psicológica, beleza? Você tem que aprender a tratar o dinheiro da maneira correta, tá bom? E isso vai variar de pessoa para pessoa.